Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A abertura vai dar uma palavra para vocês e em seguida vamos fazer a solenidade de abertura. Bom dia pessoal! Bom dia! Bom dia! Sem animação! Sejam bem-vindos ao Salão da Carta de Grito. E hoje vocês se divirtam, vocês façam bonito, um destino bonito, uma apresentação bonita, na paz, no amor, na alegria. E a casa hoje é de vocês, tá bom? Estamos felizes por vocês estarem aqui. Então, vou ver tudo dentro do planejado. A nossa comissão organizadora planejou. E jurado com muitos convidados. Estamos felizes por vocês estarem aqui, tá bom? Fiquem se abraçados por nós e vamos lá. Bom dia! Uhul! Música Música Amém. 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 Aplausos. Vamos dar início ao estilo de rua. Amém. 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 Abertura 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 Amém. 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 Amém.